Olha só, muitas vezes você está na audiência de custódia do seu cliente por violência doméstica e o promotor, ele concorda, ou ele, antes de você se manifestar, ele fala olha, eu quero que solte o réu, eu não quero que converta a prisão em flagrante impreventivo. Basta fazer medidas alternativas. Qual dela? Colocação de tornozoleira eletrônica, medida protetiva de urgência, instauração da medida protetiva de urgência em favor da vítima, intimação do réu nesse momento, não pediu a prisão. O que acontece? Muitas vezes o magistrado, ou a magistrada naquele momento, entende que é caso de prender e eles vão lá e prendem, convertem, porque é violência doméstica. Só que acontece o seguinte, e tem inclusive dispositivo na lei de violência doméstica que fala que o juiz pode decretar a prisão. Só que, com a alteração do pacote anticrime e a sistemática que vige hoje em dia do Código de Processo Penal, o Código Penal, na ideologia, é o sistema acusatório. O que é o sistema acusatório? O juiz é juiz, acusação é acusação, defesa é defesa. Juiz não acusa, juiz não defende. Juiz julga aquilo que chegou a ele. Se não tem pedido do Ministério Público para conversão de preventiva só para medida cautelar, o juiz não pode decretar preventiva. Outro caso que aconteceu na sala secreta. Rodrigo, fui lá, você não acredita, fui na custódia ontem e o juiz prendeu o mesmo promotor pedindo medida cautelar diversa. Não pode. Com o HC você solta, tá bom? Isso viola o sistema acusatório. Você vai fazer isso na sala de audiência? Qual que é a estratégia melhor? Você está lá na custódia, o promotor não pediu, você também não pede nada, você fica tranquilo. Silêncio, só pela liberdade. O juiz foi lá e prendeu. Você vai levantar a mão e silêncio, o senhor não pode prender. Não vai, porque às vezes o promotor ouvindo você falar isso, ele pode chegar e falar assim, doutor, eu vou mudar a minha manifestação, eu vou requerer sim a prisão dele. Então você deixa o juiz prender, deixa ele fazer o que ele quer fazer. Saindo de lá, você protocola até o HC. Pronto, o juiz não pode prender de ouvir, você tem uma baita tese para o HC. Não perde ela ali naquele momento. E nem faça a brilhante ideia de chegar na audiência de custódia, depois que o promotor falou isso e falar assim, silêncio, como o senhor não pode mais prender, já que o promotor não pediu a prisão, não faça isso também. Isso é trabalhado através de HC. Beleza? Qual que é o HC que eu quero que você anote? Do STF, HC, 227, 500, 227, 500, beleza?